Meus amigos aqui do canal Tônio Rodrigues Além da Notícia, o procurador eleitoral do estado do Piauí, Marco Túlio Lustosa Caminha, resolveu instaurar um procedimento preparatório e investigatório para apurar a utilização dos meios de comunicação, emissoras de televisão, portais, rádios, no beneficiamento à candidatura do senhor Wellington Dias e do senhor Rafael Fonteles, ambos do PT. As emissoras estão conferindo espaço demasiado para esses dois pré-candidatos, um ao Senado e outro ao governo, em sua grade de programação. Quer dizer, ele na verdade, o procurador, vai investigar o óbvio ululante. Quem é que não sabe disso? Quem é que não sabe que todas as emissoras estão compromissadas em fazer a propaganda, em fazer a promoção? São entrevistas promocionais, não há um questionamento, não há uma pergunta sobre a crise enfrentada pelo governo do Piauí no tocante ao sistema educacional. Essas emissoras deixam o governador mentir descaradamente, dizendo que foi o governador que mais investiu na educação, que está, inclusive, recebendo prêmio em nível nacional pelos investimentos realizados em educação, quando a gente sabe que os professores estão em greve há mais de dois meses, entrando já no terceiro mês, porque eles simplesmente não pagam sequer o piso nacional de salários do magistério, porque todas as escolas da rede pública estadual, todas, sem tirar nem pôr, estão em situação de profundo agravamento da sua estrutura, depreciadas ao extremo. Parte considerável delas foi, inclusive, abandonada pelo governo. É claro que essas emissoras estão manietadas, compromissadas para fazer a campanha do governador. Se o procurador realmente investigar, ele vai encontrar muita coisa. Mas é muita coisa, porque o crime ali salta aos olhos. A concessão pública está fazendo campanha particular para os petistas aqui no estado do Piauí. Meio Norte, Cidade Verde, Clube, Antena 10, Bandeirantes. É uma coisa ridícula, ridícula. O espaço que se confere para essas pessoas mentirem em detrimento dos políticos que fazem parte da oposição. Mas olhando no teu olho, eu gostaria de te perguntar aqui no canal. Você que é do Piauí, você que é do Nordeste, você acha que o procurador eleitoral Marco Túlio vai ter condições de combater essa criminalidade que vigora nos períodos, não apenas no período eleitoral, mas principalmente nos períodos eleitorais aqui no estado do Piauí? Com o uso da mídia, com o uso da imprensa para favorecer os candidatos no governo? Deixa nos comentários, tá bom? Vou ficar aguardando. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tony Rodrigues, Além da Notícia.